Um alerta aos criadores, a veterinária Santina Moral fala sobre a cauda morta, um procedimento que traz prejuízos para o animal. Confira no quadro Curiosidades do Marchador. A dica de hoje é sobre a cauda morta. O que é a cauda morta? Algumas pessoas estão focando em exposições em alguns locais sobre o cavalo andando com a cauda muito parada. Para isso, colegas veterinários normalmente fazem aplicação de medicamentos para interromper essa movimentação da cauda. Ou até chegam a fazer cirurgias que depois foram avaliadas, que podem provocar fibrose. Pode chegar até atrapalhar a movimentação de toda a parte de trás do cavalo. Quando nós estamos pensando numa seleção, a hora que você faz uma avaliação, uma premiação de um animal que está sendo avaliado por um DOPE, porque isso é considerado DOPE em vários países, você fura completamente a ideia da seleção que está sendo feita. Então, por favor, gente, a cauda é super importante. É importante no equilíbrio do cavalo. É importante para o cavalo espantar a mosca. Nós estamos falando em animais de lida. E é importante para a termorregulação. Quer dizer, conforme o animal transpira, é a forma de transpiração. Com a cauda enfiada no meio das pernas, ele não consegue fazer a transpiração. Essa é a dica de hoje. A CIDADE NO BRASIL